A gente pode mudar Cada um que muda faz um bem Cada um que muda faz bem a todo mundo Cada um que muda pode mudar o mundo Cada um que faz o bem muda o mundo Começa mudando Fazendo o bem sem ver a quem Começa a mudança Quando o que eu quero é fazer o bem A gente pode aprender a amar A gente pode curar amando muito A gente pode curar o nosso mundo A gente pode com arte mudar o rumo A gente pode se acabar assim A gente pode se extinguir do planeta Temos que resgatar os valores E amar acima de tudo a natureza Amar acima de tudo a toda vida Amar acima de tudo a liberdade Amar acima de tudo a verdade Que desse mundo não se pode Levar nada A gente deve mudar A gente muda ou se muda pra outro mundo A gente pode mudar o mundo A gente pode mudar e ficar A gente só vai ficar se mudar muito Cada um que muda faz o bem Cada um que muda faz bem a todo mundo Cada um que muda pode mudar o mundo Cada um que faz o bem muda o mundo A gente pode mudar o mundo A gente pode mudar a gente A gente pode curar o nosso mundo A gente pode com arte mudar o rumo A gente pode mudar A gente pode mudar a gente A gente pode mudar a gente A gente pode curar o nosso mundo A gente pode com arte mudar o rumo A gente pode 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 mudar o rumo Obrigado.